Música Fala galera, hoje eu tô mostrando pra vocês como ser sempre o impostor no Among Us atualizado 2021 galera Então bora lá, vamos ver como é que se faz Espero mais com o que vocês gostam, já deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda aí A gente logo logo tá com 1.500 inscritos Então vamos lá, vou tá entrando aqui, tô fazendo um cortezinho rápido Vou tá entrando e já volto com vocês, tá bom? Pronto galera, voltei, vou começar 3, 2, 1 Olha aí, vocês tem que clicar isso galera Tem que clicar bem ali Vou tá botando a foto da onde vocês tem que clicar Quando vier, vocês tem que clicar bem ali no canto Vou tá mostrando a foto pra vocês Aí galera, essa é a print, tem que clicar bem ali no canto Que daí vocês, bem ali no cantinho Que daí tu vai ser impostor Vai se demorar muito pra aparecer Porque tu não vai ser um impostor, tá bom? Tem que, se aquilo aparece mais rápido E tu consegue clicar Daí tu vai ser um impostor Tentem aí galera E espero mesmo que funcione com vocês Funcionou com todas as partidas que eu joguei Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo E galera, logo logo Já vai tá saindo aí Aí o especial de natal aqui no canal Que eu agora vou tá começando a gravar Muito mais minecraft Tá bom galera, minecraft Até tem uma nova série Que eu logo logo depois do especial de natal Vou tá postando aí pra vocês Espero mesmo, mesmo, mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Um abração Falou Falou Fui Fui